Uma cantora do grupo russo Pussy Riot foi libertada nesta quarta-feira. Ekaterina Samotsevich havia sido condenada com outras duas colegas da banda a dois anos de prisão por incitação ao ódio religioso num protesto contra Vladimir Putin no altar da Catedral de Moscou em fevereiro deste ano. A advogada explicou que a jovem não participou da ação. Elas prepararam a oração punk juntas. A Ekaterina estava na igreja. Ela até pulou uma barreira para ir ao altar, mas só ficou ali por 15 segundos. Não fez nada, nem um único gesto. Tentou apenas pegar a própria guitarra. Ekaterina vai ficar em liberdade condicional. Já a pena das outras duas integrantes da banda permaneceu a mesma.